Titularidade, palavra que agora faz parte da vida dos moradores do conjunto habitacional Jardim Real. Para alguns, era algo difícil de acreditar. Estou confiante que agora eu vou ser proprietário mesmo desse imóvel. Que antes, volta a repetir, eu não acreditava que haveria essa possibilidade. Mas agora é certeza, é dono do imóvel. Com certeza, acredito sim que vai ser mesmo, será meu. Aliás, da família, né? Porque eu sou casado, tenho esposa e duas filhas. Mas estou confiante. Satisfeito? Graças a Deus, sim, satisfeito. Inicialmente, os moradores tinham a posse do imóvel, o que gerava insegurança. Mas agora, a realidade é outra. Foi o primeiro empreendimento a ganhar titularidade. Diferente da posse. Titularidade é você registrar o documento da casa própria, no cartório de imóvel. Isso você pode fazer agora o que você quiser. Você pode dar em garantia, você pode vender, você pode alugar. É a garantia, né? De que os filhos, na ausência dos pais, podem bater no peito e dizer que tem a sua casa própria. A cerimônia de entrega aconteceu no Bloco Cultural. Presença de vereadores e demais autoridades. A alegria estampada no rosto. E o sentimento de dever cumprido. Isso demonstra a responsabilidade, a seriedade que o governo vem tratando o munícipe. E não foi somente a entrega de um documento, de um papel. É a entrega da dignidade, da esperança por dia melhores. Que é a base fundamental de toda a sociedade. A gente até perde a palavra, Márcio. Porque isso é um momento histórico, né? É uma administração que abraçou a questão da regularização fundiária. A secretaria de habitação, junto na pessoa da doutora Andréia Castro, aí a nossa secretária, juntamente com todo o seu grupo e o prefeito Ademário. Abraçou isso e hoje temos aí o Jardim Real, recebendo a titularidade dos seus apartamentos, das suas residências. Um grande feito. O Jardim Nova República, para vocês terem uma ideia, há mais de 30 anos ainda não temos a titularidade. Que começa hoje com o Jardim Real e já já teremos o Jardim Nova República, Vila Esperança, que já está na tratativa muito avançada. E outros bairros da nossa cidade aí serão contemplados com a sua titularidade, com a sua regularização fundiária. E com isso a cidade só tem a crescer. E hoje nós podemos presenciar toda essa população sorrindo, radiante. Quantos anos essa população aguarda por este momento. Então nós só temos a agradecer, primeiramente, a Deus, o governo Ademário, a secretária Andréia e toda a sua equipe, o vereador Rochinho, que também foi em busca deste benefício para a cidade de Cubatão. Quem tem só a ganhar é a população cubatense. O empenho de toda a secretaria de habitação foi indispensável para esta conquista. Mas os desafios não param por aí. Sim, a gente sabe que há um passivo em relação à questão da titularidade muito grande no nosso município. Então a gente vai gradualmente fazendo esse processo, esse mesmo processo que estamos fazendo hoje, nos outros conjuntos habitacionais também. A expectativa é de que esse sorriso e certeza em ter a sua casa própria se estenda a muitas famílias cubatenses. Música 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 Música